Seja bem-vindo a mais uma inspiradora lição da Escola Dominical. Agradecemos sua presença e incentivamos você a interagir conosco, curtindo e compartilhando seus comentários sobre o tema central da nossa aula de hoje. Lição 8 da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adultos O tema é o seguinte, a disciplina na igreja. Texto Áureo E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5 A verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter no ir de Cristo. Vamos ler Hebreus capítulo 12, dos versículos 5 a 13. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu. Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem, ó Pai, não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai-a a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente antes, seja sarado. Amém. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Ponto 1. A necessidade da disciplina bíblica. Sub ponto 1. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5, versículo 8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Sub ponto 2. A igreja é santa. Deus é santo. E a igreja também deve ser. Sejais santos, porque eu sou santo. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ao formar seu povo, tanto na Antiga como na Nova Aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Sub ponto 3. Quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como o corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge, então, a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam, de fato, um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Ponto 2. O propósito da disciplina bíblica. Sub ponto 1. Manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, versículo 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso, sem que com isso incorra em julgamento divino. Sub ponto 2. Frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5, versículo 6. Sub ponto 3. Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado, por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado, ou o comportamento pecaminoso, na igreja nem fora dela. Em Apocalipse está escrito Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, versículo 20. Ponto 3. As formas de disciplina bíblica. Sub ponto 1. A disciplina como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Por que que filho há a quem o pai não corrija? Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho, de acordo com Hebreus 12, versículo 8. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo, quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Sub.2. A disciplina como forma de restauração A palavra grega, katartizo, traduzida aqui como encaminhai o tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus 4, versículo 21, para se referir aos reparos, remendos, das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto para que restaurasse o faltoso à comunhão. 3. A disciplina como modo de exclusão Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Está escrito em 1 Coríntios 5, versículo 1, 3 Tirai, pois, dentre vós a esse nico. Nesse caso, há um desligamento, e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, versículo 18 Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicando, Mateus 18, versículo 17 Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Conclusão Nesta lição, vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. A disciplina é santo.